Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo eu vou falar sobre a bupropiona, explicando para que ela serve, como ela age no seu cérebro e quais seus efeitos adversos. A bupropiona, também conhecida como bup ou zetron, é um fármaco classificado como antidepressivo atípico, desenvolvido no final da década de 60, sendo utilizado para o tratamento tanto de transtornos depressivos como também de TDAH e tabagismo. A classe dos antidepressivos atípicos é assim chamada porque os mecanismos de ação dos medicamentos são mais complexos do que na maioria dos outros antidepressivos, possuindo muitas vezes mais de um mecanismo para explicar seus efeitos. De fato, a bupropiona possui a capacidade de inibir a recaptação de dopamina e noradenanina, bem como também antagonizar a atividade de alguns receptores nicotínicos. Mas para a gente entender a importância disso, vamos primeiro entender sobre a depressão. Existem diferentes tipos de transtornos depressivos, como por exemplo o transtorno depressivo maior, transtorno depressivo psicótico, transtorno depressivo pós-parto e distimia, dentre os quais o transtorno depressivo maior é o mais comum. Existem várias hipóteses para explicar o surgimento da depressão, mas a que guiou a construção da maioria dos medicamentos antidepressivos é a chamada hipótese monoaminérgica. Essa hipótese propõe que ocorrem alterações significativas na quantidade ou na liberação dos neurotransmissores, como dopamina, serotonina e noradenanina, e que, teoricamente, isso estaria diretamente relacionado com as alterações de humor vistas na depressão. Existem proteínas chamadas transportadores de dopamina, serotonina e noradenanina, que possuem a capacidade de regular os níveis desses neurotransmissores na fenda sináptica. Toda vez que esses transmissores já fizeram seu papel se ligando aos seus receptores, esses transportadores recaptam suas moléculas e as transportam de volta para o neurônio, para que ele possa liberá-las novamente em outro momento. A bupropiona entra justamente nesse momento, bloqueando a atividade dos transportadores de noradenanina e dopamina e, portanto, aumentando a disponibilidade desses neurotransmissores na fenda sináptica. Isso, teoricamente, causa um aumento na atividade dessas sinapses, melhorando substancialmente os sintomas dos quase depressivos. Para além disso, o seu uso no TDAH também é explicado por esse aumento das atividades da sinapse de noradenanina e dopamina, uma vez que sabemos que esse distúrbio é caracterizado por uma disfunção na atividade desses dois neurotransmissores, gerando sintomas de desatenção e hiperatividade. Contudo, preciso ressaltar que seu uso para esse fim ainda não é regularizado e revisões sistemáticas mais recentes mostram que ele pode ser clinicamente inferior a outros tratamentos que já são aprovados para esse distúrbio. Agora, quanto ao seu uso para a cessação do tabagismo, podemos citar dois mecanismos distintos. O cigarro gera dependência química através da ação da nicotina, que atua em receptores nicotínicos no cérebro e leva a um aumento de atividade de centros de prazer que liberam quantidades excessivas de dopamina e podem criar o vício. A bupropiona consegue atuar tanto como um antagonista de receptores nicotínicos, bloqueando, portanto, a atividade da nicotina sobre esses centros de prazer, como também aumentando a atividade de dopamina a níveis aceitáveis nessa área do cérebro. Esse aumento a níveis adequados promove a diminuição da fissura para o uso do cigarro, ao mesmo tempo que não causa os efeitos de euforia e prazer que o cigarro traria. Bem, como todos os medicamentos, a bupropiona possui alguns efeitos adversos, como insônia, tremor, ansiedade, enxaqueca e náuseas. É muito importante destacar que a bupropiona não deve ser utilizada em pessoas com histórico de convulsões, anorexia, bulimia ou problemas hepáticos. Além disso, é preciso deixar claro que você não deve se automedicar, uma vez que isso pode causar sérios prejuízos à sua saúde. Se você gostou do vídeo, peço que deixe seu like aqui embaixo e comente quais outros medicamentos gostaria de saber mais. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado pela atenção e até mais!